Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Garantir acesso e permanência das pessoas com deficiência ao ensino escolar é a principal meta do programa BPC na escola. O BPC é o benefício de prestação continuada, paga pelo governo a idosos e deficientes que não possuem renda suficiente para se manter. Desde 2007, quando foi criado, o número de jovens beneficiados pelo programa e matriculados na escola triplicou. Mas ainda há muito trabalho. Hoje, mais de 30% deste grupo não frequentam nenhuma instituição de ensino. Por isso, o BPC na escola pretende visitar este ano cerca de 70 mil pessoas para descobrir o porquê delas não estarem indo à escola. Sobre o assunto, eu vou conversar no NBR Entrevista com Elíria Credidio. Obrigada por ter vindo. Ela é coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. É um prazer recebê-la. Obrigada, igualmente. Eu gostaria que você explicasse quem é que tem direito ao BPC na escola. O BPC na escola é destinado a crianças e adolescentes com deficiência beneficiários do benefício de prestação continuada, na faixa de 0 a 18 anos. E existe algum percentual em relação a salário para ter direito? Para receber o BPC, as pessoas que hoje recebem o BPC, a faixa de salário per capita dessas famílias é abaixo de um quarto de salário mínimo. Ou seja, essas crianças e esses adolescentes estão em famílias que vivem em extrema vulnerabilidade social. Essas visitas que serão feitas, Elíria, elas vão ser feitas só essas crianças que já estão na escola? Não. Que fazem parte do programa? Serão visitadas as crianças que estão na escola e que também estão fora da escola. Por quê? Porque o programa visa não só o acesso à matrícula na escola, mas também a sua permanência. Então, há necessidade de se investigar quais são as dificuldades que essas crianças estão encontrando, as que já estão frequentando a escola também, né? Quais as dificuldades que elas encontram para permanecer na escola? Elas têm os equipamentos necessários, elas têm as condições necessárias para permanecerem na escola? É isso que o questionário vai investigar também. É interessante pensar nisso porque, às vezes, mesmo com a ajuda do governo, a criança, por exemplo, ela não tem uma, se necessário, ela precisa de uma cadeira de rodas e ela não a tem para chegar na escola. Ou ela não tem o transporte para que possa levar na escola. Através dessa resposta que vocês estão buscando, desse desenvolvimento, desse trabalho, vocês vão conseguir determinar e ajudar com que essas crianças retornem à escola? Sem dúvida. O questionário levanta essas dificuldades nas diversas áreas, da saúde, da educação, da assistência social, na questão dos direitos dessas crianças. E, na medida em que você identifica essas dificuldades, esses entraves, você vai realizar, com base nos resultados desse questionário aplicado, as ações intersetoriais para a superação dessas dificuldades. Então, por exemplo, se a criança, se é apontado como uma dificuldade, o acesso da casa até a escola, então, ela não vai à escola porque não tem a cadeira de rodas, ou então, porque o caminho para a escola não tem condições de acessibilidade, ou ela não tem o transporte. Então, as políticas na área de educação, de saúde, de assistência, vão superar essas barreiras, promover ações, políticas voltadas para que essas crianças possam, então, estar na escola e permanecer nelas. E, falando em escola, a gente pensa em professor. E, quando você pensa em alunos que necessitam de algum material especial, de alguma atenção especial, você também pensa em professores que possam dar essa atenção especial, essa dedicação em relação ao estudo e ao cidadão brasileiro. Existe alguma coisa, os professores, por exemplo, são capacitados para isso? Existe um material próprio para isso? Como é que funciona? Isso. Os professores, eles recebem um curso de formação para o atendimento dessas crianças e desses adolescentes com deficiência. São professores da rede comum e que passam a receber, então, esse curso de formação para aprimorar o atendimento às crianças e os adolescentes com deficiência. Existe também a proposta do atendimento nas escolas através das salas de recursos multifuncionais, onde existe a possibilidade desses alunos frequentarem no contraturno, receber um atendimento educacional especializado, com professores daí especializados e com toda a tecnologia necessária para que eles possam, então, estar frequentando essas escolas. Então, ou seja, frequentaria o horário normal de aula e depois viria num outro período? Isso. Receberiam o atendimento educacional especializado, né? E para isso, então, estão sendo ampliadas as salas de recursos multifuncionais para o atendimento dessas crianças. Quantos brasileiros o país atende que são beneficiados? Que são beneficiários do BPC, nós temos no momento 445 mil crianças na faixa de 0 a 18 anos que participaram do programa com adesão de todos os municípios do Brasil. Depois de vocês terminarem de recolher todos esses dados, como é que vocês vão trabalhar? E outra pergunta importante, por exemplo, se a gente pensar no Brasil, no tamanho que ele é, como é que você vai descobrir esses dados numa cidade pequena, lá do norte do país? As pessoas podem ajudar a fazer com que esses dados cheguem até vocês? Então, existe um sistema informatizado onde os dados do questionário, né? Que vai ser aplicado, eles são inseridos. Então, todos os municípios que aderirem ao programa BPC na escola, eles terão acesso a esse sistema e vai ser através desse sistema que os dados vão chegar até nós. Então, nós vamos poder identificar e o próprio município e o estado também, quais são as principais barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola dessas crianças. O questionário vai te trazer isso, um diagnóstico do município, o estado vai poder enxergar o diagnóstico das barreiras de todos os seus municípios. E nós, né? Da União, temos a possibilidade também de verificar quais são as principais barreiras no Brasil todo, em todos aqueles que participam. As escolas convencionais, elas podem receber esses alunos? Elas podem e devem receber esses alunos. É direito da criança e do adolescente com deficiência frequentar a escola pública mais próxima da sua casa, né? Mas elas estão preparadas? Por exemplo, se o aluno é um cadeirante, existe a rampa para subir? Então, existe essa possibilidade de, matriculando a criança ou adolescente nessa escola, essa escola receber recursos para realizar esta ação de acessibilidade para essas crianças. Então, esse recurso viria para adequar a escola fazendo rampas, adequando os banheiros, né? Com as barras, com aquilo que é necessário para que essa criança possa utilizar. A questão das portas, então todas as questões de acessibilidade com recursos, né? Que virão do Ministério da Educação para isso. E, Líria, apesar de toda essa pesquisa que vocês estão fazendo, eu acredito que vocês já têm uma ideia mais ou menos básica. O governo já sabe mais ou menos o que impede esses alunos de continuarem a frequentar a escola? São diversas barreiras que já foram identificadas. Num primeiro momento que aplicamos já essa pesquisa, foram levantadas as dificuldades em relação ao transporte. Então, muitas crianças não vão à escola porque não tem quem as leve, a necessidade do cuidado da pessoa que acompanha essa criança até a escola. E também porque não tem o transporte. Se tivesse o transporte, não precisaria uma pessoa ir acompanhando. Então, essa é uma questão que foi levantada. A questão de ter essa pessoa que acompanhasse até a escola o cuidado e também o acesso às diversas políticas, né? Especialmente na área da saúde para o acesso a tratamento, a medicamentos, a órteses e próteses. Foram questões levantadas como dificultadoras para o acesso à escola. Existem experiências de sucesso que você consegue se lembrar e possa contar para a gente? De crianças que conseguiram realmente se adaptar em escolas convencionais, conviver com os alunos, aprender da mesma forma? Os dados mostram que as crianças, quanto mais cedo elas começarem a frequentar a escola, melhor é para elas e para as outras crianças também. Que se habituam com essas crianças com deficiência, né? No seu dia a dia, né? Na sala de aula. E os resultados são muito importantes. O aumento dessas crianças na escola, como você mencionou, triplicou o número de beneficiários hoje frequentando a escola. Isso é um resultado extremamente positivo. E uma forma de combater o preconceito? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque muitas vezes se coloca a questão assim, a escola tem que estar preparada, o professor tem que ser um professor especializado. Não. A escola vai se preparando na medida em que as crianças vão chegando. E vão dando as condições para que essas crianças recebam o ensino com qualidade. Promovendo essas ações de acessibilidade, os cursos de capacitação, esse trabalho que é feito na área da assistência também, com os familiares. Porque muitas vezes os familiares ainda tem aquela informação, ah, não sei se ele vai se dar bem na escola comum. Talvez seja motivo de violência ou de desprezo dentro da escola, né? Então, existe todo um trabalho que é feito com os familiares também para que esclarecer sobre o direito dessas crianças estarem na escola. E quanto mais cedo estiverem, melhor vai ser o resultado para elas, né? Para as crianças que não têm deficiência e para a sociedade em geral. E importante também que maior a chance de que ela não dependa daquele salário que ela vai receber o resto da vida, que ela possa produzir, que ela possa ser um brasileiro produtivo, né? E ganhar o seu salário. E entrando na escola, a coisa sempre fica mais fácil, né? Amplia sempre essa possibilidade, né? Dela alcançar maior autonomia, dela acessar os seus direitos, as políticas, né? De educação, de saúde e no futuro, né? Não depender. É, ser um cidadão com direitos e deveres como qualquer um de nós, né? Queria muito agradecer a sua entrevista, foi muito bom estar com você. Muito obrigada por todas as informações. Eu é quem agradeço. E para saber mais informações sobre o BPC na escola, você pode entrar no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. www.mds.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece em sua tela. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E para ver essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece em sua tela.